Salve, salve, terráqueo e terráquea! Mais uma vez aqui, professor Vitor Augusto, Geografia e Atualidades da plataforma e do curso Terra Negra Online. E hoje eu estou aqui para te salvar, para salvar a sua prova, para você tirar uma boa nota caso o tema seja Tigres e Novos Tigres Asiáticos. Essa aqui é uma aula bem enxuta, com tudo que você precisa saber para ser salvo efetivamente na sua prova, beleza? Lembrando que essa mesma aula aqui, a gente tem uma versão mais completa dela lá na plataforma do Terra Negra Online, o melhor curso de ciências humanas voltado a preparatório do Enem e principais vestibulares do nosso país. Mas o que você precisa saber realmente para a sua prova seria o seguinte, Tigres e Novos Tigres tem essa denominação porque indica o país que cresce muito rapidamente, que apresentar um ritmo de crescimento econômico bastante acelerado em pouco tempo. Então, nós teríamos os tigres asiáticos sendo considerados os clássicos, os pioneiros dessa denominação, principalmente como Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura, tiveram um forte ritmo de crescimento econômico nas décadas de 1960 e 1970, fortemente impulsionados por Japão e Estados Unidos. Lembrando que esse contexto 1960-1970 é um contexto importante que nós denominamos internacionalmente como a Guerra Fria. E nesse caso, nós teríamos uma forte relevância dos Estados Unidos nesse cenário, já que a partir do Plano Colombo, fazendo um paralelo com o Plano Marshall, o Plano Marshall muito orientado para a reconstrução da Europa no pós-segunda guerra, e o Plano Colombo com fortes investimentos dos Estados Unidos no Sudeste Asiático, no Extremo Oriente da Ásia, e aí sim, com uma forte relação de interdependência entre Estados Unidos e essas nações, criando laços muito fortes, não somente na economia, como também laços diplomáticos. E para esses investimentos do Plano Colombo, efetivamente, nós tivemos a contrapartida da redução dos investimentos da indústria bélica e também redução dos investimentos nas forças arvadas. E aí sim, nós temos primeiro, fortes investimentos econômicos e financeiros por parte dos Estados Unidos e também a transferência de linhas produtivas do Japão. Lembrando que o Japão não pode ser configurado como um país de industrialização tardia, como Coreia do Sul, como Singapura, como Taiwan e Hong Kong, que apesar de não serem países, lembrando, Taiwan seria a China insular, da ilha de Formosa, a ilha rebelde. Então nós não temos reconhecimento da ONU de Taiwan enquanto país. Para a ONU, Taiwan é chinesa, não é um Estado formal, um Estado membro da ONU. E a comunidade internacional não reconhece Taiwan enquanto um Estado, apesar de ter bastante autonomia, tudo bem? Então, no caso de Hong Kong, nós teríamos uma região administrativa especial da China, desde 1997, quando saiu das posses britânicas e retornou à China. O fato é que essas regiões podem ser chamadas de novos países industrializados ou novas economias industrializadas pela sua industrialização tardia. Bem mais tardia quando comparada a Japão, a Alemanha, a Estados Unidos e, evidentemente, ao Reino Unido, claro. Então, para essas economias, o Japão teve a transferência da sua linha produtiva. Então, nesse sentido, o encarecimento da produção, principalmente de produtos de baixo valor agregado, no Japão, acabou transferindo essas linhas produtivas para esses países. Posteriormente, esses países desenvolveram e sofisticaram bastante as suas linhas de produção, deixaram de produzir apenas aquelas quinquilharias asiáticas tradicionais e sofisticaram o suficiente até chegarem em uma indústria automobilística, indústria de eletroeletrônicos, indústrias de valor agregado maior para os bens de consumo. E hoje são países detentores de diversas patentes. São países que possuem uma mão de obra superqualificada e uma infraestrutura bastante robusta para atender a economias que podem ser taxadas como economias centralizadas. A Coreia do Sul é um exemplo de uma potência econômica que, na década de 1960, tinha um terço do PIB brasileiro e atualmente, do PIB per capita, tá? E atualmente, o Brasil tem um terço do PIB per capita da Coreia do Sul. Então, é um país que realizou uma transferência absurdamente grande em termos de capacidade produtiva, em termos tecnológicos, muito importante. E, além disso, nós temos os novos tigres asiáticos. Esses novos tigres podendo ser configurados como o Vietnã, a Tailândia, as Filipinas, Malásia e a Indonésia. Eu deixei esse mapa aqui porque ele é extremamente importante. Só que tem uma diferenciação para os tigres atuais. Não apenas na data do seu processo de industrialização e do seu boom econômico, mas que foi na década de 1990 e na década dos anos 2000, mas também com uma qualificação menor da mão de obra e investimentos menos parrudos no contexto educacional e na formação da mão de obra, tá bom? E aí, vale lembrar também que essa é a região mais importante economicamente do planeta Terra hoje. Vale destacar dois aspectos geográficos muito importantes, que é o Estreito de Málaca, o mais importante estreito do planeta Terra, sem sombra de dúvidas, nos aspectos econômicos. Muito mais importante que o Canal do Suez e o Canal do Panamá somados. Então, é um choke point, é um ponto de estrangulamento extremamente importante. E, além disso, o Mar do Sul da China, que muitos analistas gostam de dizer que, em potencial, nós teremos a Terceira Guerra Mundial acontecendo como tendo a sua centelha, o Mar do Sul da China, dada a relevância logística dessa região. Não se esqueça que nós tivemos o pivô para o Pacífico, em que o grande eixo da economia mundial orbita ao entorno dessa região. Por isso, é extremamente importante que você tenha essa revisão aqui no canal do Terra Negra sobre tigres e novos tigres asiáticos. Vou deixar você com o quadro. Até a próxima aula. Tchau, tchau.